Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 18 de março. E nós estamos vivendo a segunda semana do tempo quaresmal. E também a campanha da Fraternidade de 2022 tem como tema Fraternidade e Educação. E o lema, uma passagem bíblica, ou seja, fala com sabedoria e ensina com amor. Tirada do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E nós vamos prosseguir meditando no Evangelista Mateus, no capítulo 21, os versículos 33 a 46. Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumo-sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Os sumo-sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Eles procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Na pessoa de Adão e Eva, o ser humano pecou, mas o Senhor não o abandonou e fez uma promessa de restauração da aliança violada e a vitória do Salvador sobre o tentador e o pecador. Conforme o livro do Gênesis, o capítulo 3º, o versículo 15. Desde então, a maior obra do Pai tem sido a de nos atrair novamente com o intuito de que gozemos novamente da sua presença e do seu grande amor. Jesus veio ao mundo para ensinar primeiramente ao povo de Israel. O jeito certo de bem administrar o reino dos céus aqui na terra e salvá-lo do pecado e da morte. Mas os judeus não o aceitaram como salvador. E desse modo, por misericórdia de Deus, Jesus voltou-se para os pagãos e entregou por toda a humanidade. Portanto, nós cristãos que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, somos hoje os vinhateiros a quem o Senhor entregou a sua vinha, isto é, o seu reino, para que seja edificado e cultivado por nós. Somos hoje os lavradores da vinha do Senhor, a quem o proprietário entregou a sua propriedade. Porém, ele quer receber de nós a colheita. Por isso, para que possamos nos apropriar desse legítimo direito, precisamos crer e reconhecer Jesus como o herdeiro do Pai que veio trazer para nós a herança da vida eterna. O reino foi tirado do povo de Israel, entregue a nós, a fim de que possamos dar bons frutos. E, no entanto, muitas vezes nós preferimos construir o reino dos céus ao nosso modo e nos esquecemos de edificar aqui na terra, segundo o projeto do coração de Deus Pai. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra central da construção da nossa fé. Somos os responsáveis por entregar a colheita de nosso trabalho. E Jesus, hoje, vem nos lembrar de que os frutos que Ele quer receber das nossas mãos é a vivência do amor, do perdão, da fraternidade, que nos faz ser testemunhas de que o Pai preparou o mundo para todos e cada um de nós. Perguntemos, irmãos e irmãs, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem vivido conforme a sua palavra, a palavra de Deus? Quais os frutos que você apresentará a Deus? O que você teria para entregar ao proprietário da vinha, que é Deus? Pois bem, irmãos e irmãs, todas as sextas-feiras, a Igreja nos propõe, principalmente nesse tempo guaresmal, intensificarmos nossas orações para pedir a paz pelos enfermos, pelos profissionais da saúde, pelos que nos pedem orações. E fazemos também pequenos sacrifícios, mortificações, para assim nós podermos, de fato, nos sentirmos amados por Deus para na construção do Seu reino, nesse mundo tão carente de paz, de amor, de justiça e de fraternidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.